Eu tenho vários convites para a política, quando eu passo a sua aula, é me perguntar se eu sou candidato, se eu vou ser candidato ou não, se eu sou, não sou ainda, não estou pensando ainda. Já, já a gente conversa a respeito. Gente, eu volto com o Manoel Gomes já já aqui no nosso programa, ele é uma das atrações desta quinta-feira, Manoel Gomes, aqui no programa de hoje, ao vivo. Mas um abraço para o nosso querido usuário, para o empresário do Manoel Gomes. Já, já a gente conversa. Manoel Gomes, é um prazer te receber aqui na Viva Notícia. Pra todo meu, ligando, me agradecido, fazendo a gente aqui na Viva Notícia, falando o viva aqui no pessoal da minha linda cidade de Bauta, eu amo Bauta com votação. Já, já a gente vai perguntar, essa questão da candidatura do Manoel, ele deu mais de 100 entrevistas lá em São Luís, recebendo jornalistas, de tudo quanto era em sua realidade, em sua revisão, jornal escrito e tudo mais. Mas você tem uma outra música que é da vacina, entendeu? Antes da gente ir para essa campanha, para essa política Você tem uma música aí que já saiu até na luna, Maria Braga Já vai lá, a gente pede essa vacina Porque a gente fala para vacinar E ela está aí na cabeça? Está no coração? Está na ponta da língua? Na ponta da língua, eu vou acertar agora Vamos lá Para todos vocês vacinar também Vamos vacinar, vamos vacinar Vamos chegar e eu vou tomar essa vacina Vamos vacinar, vamos vacinar Vamos chegar e eu vou tomar essa vacina Vacinando, meu Brasil, nosso Tia Sul A gente está falando, é uma léu com caleta azul Vamos vacinar, povo! Aí, uma léu com caleta azul Uma léu com vocês, tá? Claro, não pode ter shows agora, não pode ter aglomerações Não é isso? Isso, pode não, todo mundo está parado Não pode ter show agora, assistindo agora Mas você descobriu uma forma de ganhar um troco Fazendo conversiais Você fez também campunhas políticas, trabalhos, candidatos Fiz, campunhas, campunhas políticas lá Por a feita de São Luís, com o Eduardo Braham, com o Melônia E trabalhando aí, trabalhando aí E deu sorte de ganhar, deu sorte de ganhar Eu trabalhei também com a candidata da vereadora, que é a Carla Sarney Você não conhece ela? Carla Sarney, deu sorte também, foi eleita Deu sorte, ela foi eleita, dois candidatos e eu fui lá Você já fez propaganda, vamos lá, Maracape? Maracape, agora mesmo fiz para a clínica lá, aqui no Botanato agora A clínica lá em São Luís Lá em São Luís, a menina é muito boa, muito bonita lá Já fez para a show, inauguração, da promoção? Já fez para a show, sem barulhóis Tem gente que já foi lá embaixo do São Luís A música que fez o Manuel, vamos ficar conhecido em todo mundo? Foi a caneta azul Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a letra Tem mais, tem mais Tem mais música Aqui tem a do adversário e aquela da Trisidela A da Trisidela é boa, né? Vamos dar uma volta lá, Manuel? Bora para a Trisidela Quer dizer, Pô, eu tô com queira que o Marcelo vai para a Trisidela Vai falar com a Trisidela Vai tomar no mario Eu vou deixar de ser besta Que a mão é a mulher para mim Que eu vejo só a outra mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta E a mão é a mulher para mim Que eu vejo só a outra mulher nos braços fazendo assim Ai 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 A cuidar uma volta E mesmo na Trisidela quando eu enfreio no quarto, eu escuto, eles são gilindros, né? E agora? Ai, 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 eu não ia gilindros demais, né? Aê, Manoel Gomes, a do aniversário também faz sucesso, entendeu? Faz sucesso. É verdade que o pessoal te liga quando ele sai, ó, fulano tá no aniversário, mandando hoje aqui, canta de novo essa música, Manoel. Isso aí é mais grande, o pessoal me liga todo dia, se todo dia eu pego o salão, é um aniversário. Aí, Manoel, tá cantando a música? Aí, Manoel, eu vou cantar aquela música. Hoje eu fiquei muito contente com o convite que você deu de seu aniversário, eu sei que você não me esqueceu. Meus parabéns, parabéns, menina feliz, meus parabéns, menina em seu aniversário. Meus parabéns, parabéns, menina feliz, meus parabéns, meus parabéns, parabéns, menina feliz, menina feliz, meus parabéns. Meus parabéns, menina feliz, menina feliz, meus parabéns, e hoje, pausa. Quem estiver completando o mando hoje, recebe os parabéns do nosso querido Manoel. Agora vamos para a política, Miguel. Você sempre, até agora, só votou. Só votei. Isso. Você votou para a deputada. Você lembra qual foi o deputado que você escreveu? Quando você votou para a deputada, não estava famoso? Estava famoso não. Estava famoso não, não é, Manoel? Não. Você lembra qual foi o fim de Deus que você votou? Não. Mas eu não lembro. Nem federal, nem estadual. Mas foi lá. Eu votei. Pronto. Toda vez que eu voto, é direto. Vota direto. Você vota, qual é a sessão? Na 24. Na 24. Na 24 fica aonde? Na colégia, na colégia. Edidácio Santos. Edidácio Santos. Edidácio Santos aqui. Exato também. Pois bem, Manoel até agora só está votando. Qualquer mulher. E é que de repente vai ganhando todo, a região toda. Manoel candidato, caneta azul. Você vai ser candidato? Pastor, uma hora ela está... Pastor, uma hora ela não faz a mesa. Pastor, uma cidade livre, ela só é ser candidato. Só que eu estou pensando ainda, né? Mas se eu ser candidato, não sei? Você vai ser candidato, não sei se eu for. O pai de Deus e o povo, homem de primeiro lugar. Mas vamos lá, mas eu sei. Na sua hora, o povo só serve. Só dá perigo. Recebi vários candidatos, vários convidados. Agora, sem dar nome, você recebeu um convidado. Ele era desconhecido do Maranhão. Te ofereceram partido, né? Inclusive um para você, para a Nathanael também. São Luís. O Maranhão todo, não é isso? São Luís, também várias pessoas, convidados. Vários deputados, não é procurados. Eu não me passava lá para o pastor. Porque eu quero para você ser filiado. Você não está filiado ainda, não? Eu não estou filiado ainda. Ah, então o Maranhão não está em partido nenhum? Eu não estou em partido nenhum, por hora. Mas vamos lá, Maranhão. Federal ou estadual? Ainda posso saber se vai ser estadual ou federal. Eu não tenho nada nesse início, né? Mas é claro. Recebendo esse convite que você está na lição, você tem até o começo do ano que vem. É, até o começo do ano que vem. Eu não tenho que pensar direito. Só que convite, graças a Deus, vai ser toda a obra. Corromo, ia em campo, toda a obra. O deputado já foi lá no caminho de casa. Isso. Procurado a minha filial, não batido mesmo. Na outra hora, não tem nada nesse início. Pronto. Gente, Maranhão não. Você está analisando aí, já sabe. E quem sabe, né? O Tiririca sempre é um dos mais bem voltado. O Tiririca tirou quase 2 milhões por primeira vez. Não é isso? Sério. Caso você chegue nessa eternidade. Não é Maranhão. Quero fazer uma pergunta para você. Quero ter o pessoal de aula. Seis de junho. Seis de junho agora. Próximo mês. Seis de junho agora. Próximo mês. Quero me dar a todos vocês. Eu vou fazer a minha segunda live. Vai ser transmitida. Pelo meu canal oficial. Do Youtube. Para todos vocês. Que eu estou contando. Com o apoio de todos vocês. Baldo Cense. Manoel Bona. É Baldo Cense. É original. Quando eu chegue em Baldo. Se meu coração chega em Seattle. Eu vou em Baldo. Qual é o canal 1? É o canal. No Youtube. Que é Joab. Manoel Caneta 1. Vai ser transmitida. Pelo esse canal. O oficial. Se é Joab. Manoel Caneta 1. Dia 6 de junho. Meu povo. A primeira deu sucesso demais. Pois é. A primeira passou de dois milhões. Nove. Já está em nove. Mais ou menos. O pessoal ficou olhando. Nove mil. Você esperava tudo isso? Seja sincero. Eu não esperava. Mas eu pensava menos bom. Mas graças a Deus. Um bovão. Sempre necessitado. Quando eu passar. Essa academia. Eu vou gravar. Ao ver. O segundo CD. Vou trabalhar. Uma turma. Mas já está trabalhando lá. Olha. Quando eu passar a academia. Eu vou gravar. O segundo CD. E também. Vou gravar. O segundo decreto. Vai ser. Aqui em Baus. Para a minha cidade. Natal. Eu quero. Em toda a cor. E vocês é de Baus. Tá aí gente. Manoel Gomes. O Caneiro da Azul. Tem uma aí. Para despedir? Qual que você vai escolher. Qual seria a música. Para a gente. Se despedir. Dessa entrevista. Essa conversa boa. Aqui em Manoel Gomes. Antes do Manoel. Encerrar. Você está morando. Isso não é isso. Talvez. O contato. O contato é. Nove nove. Zero. Zero. Nove nove. Zero. Zero. Quatro dois. Zero. Zero. É isso. Ou. Ou. Deixa eu passar aqui. O telefone do João. Para o pessoal. Que está aí em casa. Acompanhar. Nove oito. Que é São Luís. Aquela região. Que está. Região metropolitana. Oito. Zero. 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 No YouTube. Joab. Manuel. Cameta. Azul. Azul. Cameta. Tem um aí, Manoel? Uma hora. Vamos para a música. Vamos para a música. Vamos para a música. O pessoal está pedindo. Cada um quer uma música aqui. Mas você que vai escolher. Não me escreve. Olha. Não me escreva. Daquele jeito. Que você me escreveu. Samara. Que é o amor. Que é o seu nome. Que você nunca me deu. Me mande uma carta. Você fez um pedaço de papel. Me mande uma carta. Você fez um pedaço de papel. Primeira vez que eu te vi. Ela estava mesmo chorando. Ela dizendo que ia embora. Eu não estava nem acreditando. Só sobre o último adeus. E ela ficou se acabando. Olha. Minha escreva. Aquele jeito. Que você nos escreveu. Samara. Meu amor. Meu Deus. Meu Deus. Eu não estava mesmo. Me mande uma carta. Você fez um pedaço de papel. Me mande uma carta. Você fez um pedaço de papel. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Vamos para a música. Vamos para a música. Um prazer em receber. Um prazer em receber. Um abraço para todos vocês. Altação. Região toda de balsa. Aquela graça do Maravão. Para vocês, meu povo. Balsa. Balsa é do meu coração. Tchau, tchau, meu povo. Fica com Deus. Outro dia. Eu vim para te viando de novo. Então, até o meu dia. Valeu, Mareu. A gente do Mareu. Agora está indo para o quadro. Vai de novo. Corrinhas. É isso, Mareu. Com almoço agora. Valeu, Mareu. Mareu. Estão se esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Um abraço para todo mundo que estão assistindo aqui. O Mareu. Tem várias perguntas aqui que estão mandando. Vai.